Música Bom, e mais convidados marcando presença aqui nessa super festa que é o pré-reveillon do Mariano aqui no Finesse Buffet. E aí vou conversar com a Elisabeth Sanovello e o Sandro Abrantes, que são grandes amigos, que sempre prestigiam, fazem parte da Bracone. Celebrar essa noite, a chegada de 2023, com o pé direito, com a festa assinada pelo Mariano, né? É um luxo. Simplesmente um luxo. O Mariano trouxe um presente pra Terezinha e a gente se sente honrado em prestigiar o Mariano e estar aqui com vocês nessa noite. E hoje tem uma grande atração, o Neguinho da Beija-Flor, a festa do Mariano. Eu sei que sempre vocês estão presentes e vale a pena prestigiar, né? Com certeza. O Neguinho da Beija-Flor é tudo, né? Bacana. E olha, Sandro Abrantes também, que faz parte da Bracone, hoje um grande apresentador, um grande amigo do Mariano. Sempre está presente também no programa Abre Alas, poder celebrar a chegada do Ano Novo com essa festa aqui, depois de dois anos tão difíceis. Acredito que seja um grande prazer, né, Sandro? Obrigado pelo grande apresentador. Eu fico felicíssimo esse elogio vindo de você. Eu estou muito feliz de estar prestigiando o Mariano mais uma vez. As festas do Mariano são sensacionais. E a gente vai vivenciar uma grande noite, né, Ita? Sem dúvidas. Sem dúvidas. A diversão da garantida, hoje tem Neguinho da Beija-Flor pra animar a luz. Vai ser uma noite que promete. Vamos viver essa grande noite. Sem dúvidas, é isso aí. Vamos viver essa grande noite. Vamos circular e mostrar mais detalhes dessa festa. É o pré-reveillon do Mariano, aqui na Udia TV, pra vocês. Vou trabalhar, meu bem querer, jogou sua rede, ó pescador, se encontrou com a beleza, peixe lindo o mar. Dó de fevereiro, é dia de manjar, levo de oferidas para lhe ofertar. E sem idolatria, o lado seguirá, é como dizia Caíme, encantando a encantar. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Lene Groove. Sei que o mar da história é agitado e o holodom a onda quer virar. Em formato de dilúvio, vem Em formato de dilúvio, vem Exterminar com sequelas racistas E trazendo ideais, já foi em paz Com sequelas racistas e trazendo ideais Oloxunaê Que mara, 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 boca e ala Oloxunaê Zopa Viaja Me leva o loto em tua onda que eu quero ir Viaja Me leva o loto em tua onda que eu quero ir Oloxunaê o negreiro atragou em Salvador Trouxe a música emitindo E hoje exalta o mar E hoje exalta o mar A onda que eu quero ir E a percussão de angada vai sair Eu tô aqui agora com a Renata Lourdes Consultora de RH Puro glamour Maravilhosa Essa mulher espetacular Se você passar dois minutinhos conversando com ela Você vai ter uma visão totalmente diferente da vida E agora eu queria saber Renata, se você já tem planos pra 2023 Mas antes me diz como é que tá sendo essa noite Nossa senhora, tudo de bom Muita vibração positiva Muita expectativa positiva Que está ao lado de pessoas E uma conexão especial Então por aqui, ó Sensacional E vai ter, ó Muito samba no pé daqui a pouco Ah, com certeza Um sambinha pra trazer os bons ares É aquilo que a gente gosta É, geralmente piauí, você adora um forrozinho Mas quando toca um samba A gente se derrete, né? É verdade E esse samba de qualidade Trazendo coisas boas E mando ações positivas, né? É aquilo que a gente gosta bastante Pra assumir na nossa vida Um momento de qualidade de vida especial como este É isso, verdadeiro samba raiz E Renata, você já tem planos pra 2023? A gente percebe que você é uma mulher Que se movimenta o tempo todo Não consegue parar quieto Hoje tá aqui em Teresina Amanhã tá em outro estado A gente acompanha aqui nas redes sociais O que você planeja aí pra 2023? Bem, 2023 é um ano muito promissor De investimento na nossa carreira Já estamos aí com um curso internacional emplacado Mais uma atualização sobre o padrão Disney Mais um investimento pra nossa carreira Temos também alguns investimentos voltados pra saúde Pra qualidade de vida Pra momentos com a família, né? Então transformar esses projetos pessoais e profissionais Em algo que agregue bastante metas e foco em resultados Obrigada Renata, muito sucesso em todos os projetos E tudo que você se envolve dá certo E Deus continue iluminando você, tá bom? Feliz 2023 A gente vai continuar aqui com essa festa maravilhosa Muito samba no pé ainda Nesse dia de hoje Já 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 a gente volta Meu bem que Minha jangada vai sair Meu bem que Se Deus quiser quando voltar Do mar Do mar O bate bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu Vamos agradecer Música 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 Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mãe, ela dança com o pé Eles passam cantando quadrigo em festa Sete e um, liberdade, é o negro do ilê Baixou, viu, chocou e chocando E a cidade já sabe que eu não vou Yo, 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 reventão, yo, 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 de maré Ele bate, beijo, cleone, ela dança na ponta do pé Yo, 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 reventão, yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão e ela dança com o pé Eles passam cantando quadrigo em festa É buzeza na cor, é buzeza na cor, é buzeza na fé Moro numa cidade cheia de ritmos Que sobe e que desce ao som da maré Ela canta, ela dança, ela toca, ela vibra Ele bate com a mão e ela dança com o pé Eles passam cantando quadrigo em festa É buzeza na cor, é buzeza na fé Passam, ouvindo chambores tocando E a cidade já sabe, ela do como é Yo, 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 reventão Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Yo, 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 reventão Ele bate na palma da mão Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Percussão, vai Ei, raica, guto Assunção, todo mundo que já está no clima de lane groove A gente vai fazer aquele velho passinho Que é assim, ó Ó, mãozinha, mãozinha na frente Mãozinha pra frente Mãozinha na frente Ô, mãozinha na frente Mãozinha assim, ó Yo, 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 reventão Yo, 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 de maré Bate na palma da mão Dança na ponta do pé Yo, 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 reventão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão Ela dança na ponta do pé Yo, 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 reventão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão Ela dança na ponta do pé Yo, 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 reventão Yo, 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 de maré Ele bate na palma da mão, ela dança na ponta do pé Tenho que pegar umas aulas contigo, Guto Pra Revenho do Mariano Olha, aproveito pra conversar agora aqui com Cidata Carvalho e a Patrícia São dois grandes parceiros, amigos do Mariano Também vieram prestigiar essa noite, mais do que especial Uma festa bonita assinada pelo Mariano, né Cidata? Já tá virando uma tradição, né? Final de ano, pré-Réveillon Então a gente poderia deixar de participar dessa grande festa Pra fechar Chave de Ouro 2022 E a expectativa é pra quem vem celebrar hoje Tem Neguinho da Beja Flor, que a gente sabe que é a grande estrela da noite Com certeza Então, matando a saudade do Mariano É uma festa magnífica Do Neguinho da Beja Flor com Chave de Ouro É isso aí Divirtam-se, aproveitem Que a gente vai ficar aqui trazendo os detalhes Mostrando esse espaço, gente Olha, o Fines Bifê preparado Especialmente pra quem vem prestigiar Com o Bifê Super Fato Assinado pela Rose Aqui do Fines Bifê Que é a grande referência em gastronomia Aqui em Teresina E é claro Que o programa Mariano não podia ficar de fora E compartilhar todos os detalhes com vocês Nessa noite especial Música Desde aquele tempo dos navios e greiros A Babilônia suga a essência do nego Música 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 As correntes hoje só mudaram de nome Salário exclusivo, feito da fome Você olha no espelho, reconhece É que nossas vidas Correm sangue das eras Vão ser estranho